Uma história de absoluta barbaridade. Um jovem autista foi agredido numa quadra de esporte após defender o irmão. A vítima passou por cirurgia e perdeu um olho. Os agressores ainda não foram identificados pela polícia que passa a investigar o caso como tentativa de homicídio. O senhor é de uma mãe que ainda não sabe como vai contar para o filho que ele perdeu o olho. Até agora os médicos estão até me preservando assim porque eu não tive coragem de olhar ainda sem o tampão. Eu tenho que ter coragem de falar para ele que ele está sem o olho mas eu não tenho coragem. O filho de Ueda tem 22 anos. É autista e está internado no hospital de base. O exame de tomografia mostra que o globo ocular esquerdo do rapaz foi perfurado. Ele foi operado e aguarda agora o encaminhamento para a colocação de prótese. De acordo com a família, as agressões aconteceram no Parque de Águas Claras. A vítima estava brincando com o irmão mais novo que tem 10 anos de idade em uma das quadras quando o grupo se aproximou. O irmão mais novo teria se tornado alvo desse grupo. No momento em que ele foi tentar defendê-lo dessas chacotas e agressões, foi ferido no olho. E na sequência, golpeado várias vezes com socos e chutes. Sabia que isso foi uma tentativa de homicídio. O cara arrancou o olho do meu filho. E se não fosse um morador para socorrer... Esse homem foi quem impediu que as agressões continuassem. Depois que eu consegui separar, eu fui tentar lavar o rosto do menino que estava sangrando muito, o olho, o nariz. No que eu estava limpando ele, ajudando ele a se limpar, eles conseguiram fugir. O caso é investigado pela polícia civil. E os agressores ainda não foram identificados. Eu imploro para vocês, eu suplico por tudo que é mais sagrado. Eu peço, gente, pelo amor de Deus, justiça pela covardia que fizeram com o meu filho.